Importante! Tipo, não é importante, né? É só um aviso bem, bem terrível, né? Porque eu mudei de nome, agora meu nome é Anya37265. E agora eu mudei esse bichinho aqui, minha foto de perfil. E aqui também. E, gente, eu também mudei meu bichinho. Também mudei meu bichinho. Agora é da Anya. É porque eu gosto tanto da Anya, que eu fiz ela. Eu quis fazer, eu peguei várias lá no PixArt. Peguei várias. E eu amei, gente. Eu amei essa foto da Anya. Por isso, por isso que eu botei. E eu já avisei pra... É. Ovinha, agora só falta avisar pra Moranguinho. Né? Bora lá avisar pra Moranguinho. Cadê? Cadê? Esse é... Esse é... Desculpa. Olha aqui. É... Moranguinho. Mor... Né? 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 Enfim, e gente, se vocês estiverem escutando algum barulho de fundo, ignorem, tá bom? Mas enfim, gente, bora lá pra rodada deusando varda. Gente, depois de muito tempo, finalmente eu sou alguma coisa. Olha, eu vou me esconder aqui. Eu sou triste. Por que não que eu vou me esconder aí? Porque eu vou colocar meu fone. Eu vou colocar meu fone, mais ou menos, só pra vocês escutarem o melhor. Eu não gosto muito de borango nenhum, mas que bom de borango, eu nunca provei. Desculpa, mas eu nunca provei, né? Meu Deus. Eu vou resetar ainda, mas calma. Eu não queria entender o resultado, mas é a vida. Vou resetar aqui na sua pessoa, que ela parece ser boa, e ela vai me vingar. Eu... Vem aqui, pessoal, fica parada. Fica parada. Quero resetar pra vocês, agora. Ai, gente, eu não posso morrer, eu vou dar reset. É, eu vou dar reset agora. Pega minha arma, mas pega minha arma. Isso, bom, bom, bom. O boy é que tem guarda. Agora dá um like na cara desse beijo. E outra desculpa aqui, outra desculpa pra você, por ter te confundido com a uvinha. Ok? E mais outra desculpa. E outra, e outra, e outra. Eu não levo muita desculpa pra ela, né? E outra, e outra, e outra, e outra.